É um prazer estar aqui com você, num momento muito difícil pra gente. E ser secretário de turismo, numa cidade que hoje, com a turma da praia vazia, e a gente pede encarecidamente para os turistas não virem nesse momento pra Cabo Frio, é algo que você nunca imaginava. E nois de nada, né? Mas hoje é uma questão de vida ou morte. E a gente está preparando a cidade no turismo, justamente passando a questão do esporte, da natureza, da caminhada ecológica, do turismo consciente. Isso vai, na nossa frente, não ser conhecido como a cidade da morte, mas sim a cidade do futuro. A cidade que acredita nas tendências futuras do turismo. Nós temos um trend muito forte de hoteleiros, restaurantes, hospedarias, pessoas conscientes. Nós temos o Convento Pirô, que transmite muitas coisas boas da nossa cidade pra fora. Mas esse momento é drástico, é inusitado pra gente, é caótico. Mas Cabo Frio vai ser o futuro. Você pode ter certeza que o turismo de Cabo Frio, em breve, isso o futuro vai passar com as vacinas, vai ser uma das melhores cidades, novamente, pra se visitar. E aí nós vamos estar de braços abertos pra receber os nossos turistas tão queridos. Agora, então, pra finalizar, eu queria que você mandasse um recado. Eu sou oriundo da Baixada Fluminense. Eu tenho grande visibilidade na Baixada, Caxia, Nova Iguaçu, Belfor Rojo. Eu queria que, Zona Norte, Bangu, Campo Grande, eu queria que o senhor mandasse uma palavrinha pra esses turistas do nosso estado que, em breve, voltarão a ver essa beleza que é a Praia do Forte. Eu só quero agradecer a vocês como a gente tá falando pra Baixada Fluminense. São pessoas que nós... Cabo Frio vai ser sempre aberto pra turismo de educação. Cabo Frio não tem questão econômica, todos são iguais, Cabo Frio é essa cidade em todo. A Baixada é ser bem-vindo, pessoal do São Gonçalo, pessoal do Rio, que agora tá impedido. Mas a gente pede sempre, preserve a natureza, cuide das nossas coisas boas, da nossa história, do que o São Mateus tá ali. Nós temos muito estando, o local, nós temos esse mar, temos lagoa. E as pessoas de cá não surgem a nossa cidade. Hoje nós precisamos dessa filosofia, a filosofia de cuidar bem da natureza, cuidar bem da nossa praia. E aí curtir tudo esse lazer que Cabo Frio oferece pra todos, do Brasil, do mundo. Cabo Frio tá aberto ao público. Muito obrigado, secretário.